Olá meus amores do canal Samara Lourenço, tudo bem com vocês? Gente, espero que esteja tudo ótimo com vocês, comigo está tudo bem graças a Deus e hoje eu venho trazer para vocês o terceiro diário da gravidez e vai ser falando sobre os primeiros sintomas que eu senti, que foi que eu percebi que estava grávida e eu venho trazer para vocês aqui esses sintomas, tá bom? Peço a você que não é isso aqui no canal, se inscreve, deixa o seu gostei, que é muito importante para mim vou deixar o segundo diário da gravidez linkado aqui, para você que não assistiu ainda então, e a primeira gente, para eu descobrir mesmo que estava grávida, foi umas cólicasinha, sabe? Bem de leve, no pé da barriga foram essas cólicas, que eu achava que estava com cólica para descer a menstruação então, essa foi a primeira e a segunda gente, foi o escape, que chama menstruação de escape, né? só que na verdade foi, veio em pouca quantidade na cor marrom que eu estava achando ainda que era super normal porque eu demorei muito para voltar ao meu ciclo menstrual depois que eu tive dar lisinha foi quase um ano e pouco para eu voltar a ter o ciclo menstrual normalzinho e a segunda foi essa, essa menstruação na cor marrom que veio em pouquíssima quantidade, certo? e a terceira gente, que começou, foi o enjoo que tipo de enjoo? gente, o primeiro, o enjoo foi da pizza como eu já contei para vocês no primeiro vídeo, que eu vou deixar linkado aqui, tá bom? que eu estava com a loucura de comer salgado, pizza, essas coisas e quando chegou a pizza eu não quis comer, senti abuso do cheiro e até hoje eu não quero e até hoje gente, eu não gosto do cheiro da pizza, tá bom? o enjoo foi esse que eu achei que era super normal, que eu não queria, porque eu não queria aí depois foi vindo gente o cheiro do alho frito que eu não conseguia nem sentir o cheiro de eu fritar o alho para refogar um feijão, um arroz daí que eu fui descobrindo, certo? e gente o quarto foi eu senti meu peito sabe, ficar cheio, não sei duro se tocasse doía essas coisas o peito duro essa foi a quarta tá bom? e a quinta por última foi foi o sono eu estava muito sonolenta eu estou gente naquela fase de preguiça querer dormir sabe? mas logo no início gente eu tinha sono demais onde eu sentasse eu dormia foram esses meus primeiros sintomas depois disso eu descobri que realmente estava grávida foi onde eu fiz o teste essas coisas gente e esses foram os primeiros sintomas que eu senti então se você acha que está grávida se você estiver com algum desses sintomas eu recomendo que você faça um teste tá bom? faz um teste que talvez venha um bebê aí para você tá certo? e é isso meus amores se vocês gostam desse tipo de vídeo não esquece de se inscrever no canal deixar seu gostei comentar e compartilhar com toda sua família e amigos até a próxima até a próxima